No tatame, uma luta que veio do oriente e conquistou milhões de praticantes pelo planeta O judô é uma arte marcial criada no Japão, 1882 Na origem, uma arte para utilizar ao máximo a força física e a interior Gleison é professor e entende da prática e da história O judô é um esporte fantástico, tanto para criança quanto para adulto Jigoro Kano, criador do judô, ele teve como princípio a questão educacional Então o judô é muito respeitado, questão de disciplina, de respeito E além do lado competitivo, o judô é o esporte olímpico que mais trouxe medalha para o Brasil Contando com um total de 24 medalhas olímpicas Com relação ao judô hoje aqui pela Futel, ele atende crianças de 6 a 17 anos E o evento de hoje, o objetivo é reunir todos os núcleos Então na cidade de Uberlândia, o judô é praticado através da Futel em 6 núcleos E semestralmente a gente faz esse evento, onde reúne em torno de 400 praticantes O esporte conquistou a Lara, de 12 anos Eu faço 3 anos de judô, eu vim para o judô por causa de um primo meu Mas eu não sabia que eu ia gostar tanto dessa arte marcial Esse esporte é muito bom, eu gostei muito quando eu comecei a fazer Eu sempre quis fazer uma luta e o judô foi a minha melhor escolha, com certeza E essa medalha aí, você está no peito? Eu acabei de ganhar essa medalha aqui no festival Eu ganhei em primeiro lugar, foi uma luta muito difícil Eu fiquei bastante tempo lutando, mas foi muito bom ter lutado tanto assim Eu consegui aperfeiçoar mais minhas técnicas O judô, para ela, acredito que todo esporte é positivo E a questão da disciplina, a questão da força de vontade que vai desenvolvendo O esporte é saúde de maneira geral mesmo Elas se encontraram com centenas de outros atletas Nas competições que aconteceram sábado no ginásio do UTC Participaram pelo menos 400 alunos de escolinhas da Futel É um festival que acontece periodicamente Uma forma de promover congraçamento Uma interação entre crianças e adolescentes Que praticam o judô nos diversos espaços disponibilizados pela Futel O objetivo não é bem a competição, e sim um lado participativo As aulas devem até ir lá para o dia 15 de dezembro Então devem ter promoções de faixa, mas hoje é o lado mais participativo mesmo Este ano são 502 alunos do judô 455 na iniciação esportiva e 47 na equipe de competição A Futel conquistou 364 medalhas no judô Nas competições regionais, estaduais e nacionais Foram 230 medalhas de ouro, 80 de prata, 74 de bronze Ele pode procurar qualquer um dos seis núcleos ofertados pela Futel Normalmente ele é só apresentar o documento da criança, do responsável E um atestado médico, que ele pode fazer as aulas gratuitamente Exatamente E um atestado médico, que ele pode fazer as aulas gratuitas Obrigado.